Música O vereador Serginho agradeceu a Secretaria de Obras pela manutenção no jardim da Praça Jair Pires, no residencial Santa Inês. Essa é a Praça Jair Pires, ali no residencial Santa Inês. Um maquinário foi aparar a grama do lado do campo, ali do Jair Pires, Praça Jair Pires, e acabou danificando essa projeção aí de bloco. E agradecer a Secretaria de Obras, por meio da FAC, que fez o reparo. Ficou feio, né? Ficou os blocos todos caídos e a comunidade, crianças brincam ali para acessar o playground que tem aí na imagem à esquerda. Então, os moradores nos procuraram e aí a gente está dando uma satisfação aí para o Donato, Donizete, Ronaldo e outros que reclamaram da situação em que estavam. Então, agora já está reparado aí o dano que foi causado aí por uma máquina que estava fazendo manutenção na área verde. Obrigado. Obrigado.